Na hora da central do tempo, as nuvens voltaram a tomar conta do céu, né, Ká? Tinha um solzinho bom de manhã. Então, a ideia delas é ficar dançando sobre a gente, é tal da circulação marítima, sabe? Mas chuva não. Chuva não, é só uma umidade do oceano mesmo que favorece a formação dessas nuvens, pode deixar a roupa na corda. Pelo menos até domingo a gente tá livre dela. E quem chegou de vez foi o frio, a parte final da frente fria. Na verdade, não foi bem ela que trouxe. Essa frente fria deixou um caminho livre para a passagem de uma grande massa de ar seco e o resultado foi que hoje na serra amanheceu assim. Deu até geada. A temperatura em São Joaquim foi de zero grau nessa manhã. No Vale Caminhos da Neve, que é onde nós estamos vendo a formação desse fenômeno, é uma área do município que favorece a geada, porque é uma área de baixada. Isso facilita a formação do orvalho e também que ele congele, porque nessa localidade costuma ser sempre, em média, 3 graus mais frio do que no restante da cidade. E nos municípios vizinhos, o frio não conseguiu ser tão intenso e também não tivemos registros de geada. Ainda assim, tava bem gelado. É primavera. Estamos com marcas de 3 graus em Urubici, Urupema e Painel nas primeiras horas da manhã de hoje. Agora já dispararam os termômetros. Por aqui as temperaturas não caíram tanto, a mínima foi de 15 graus na capital e vale a gente dar mais uma espiadinha em outro ângulo. Vamos ver como é que tá agora, Floripa? Vimos um pouco de nebulosidade em direção ao sul, agora a gente tem uma câmera mais ampla. Dá pra perceber bem essa condição de nuvens à esquerda, mas um pouco mais limpo à direita. Vai ficar um fluxo, um vai e vem. 21 graus de temperatura também por causa do vento. Ele vai ficar carregando sempre um pouco de umidade do oceano pra costa. E vamos ter aberturas de sol seguidas por mais nebulosidade. A tal da circulação marítima, que é a nossa dor de cabeça na meteorologia. Ela abre espaço pra muitas mudanças. E o sábado mantém essa condição. Tempo firme, sem chuva, um pouco mais de predomínio de sol em comparação com hoje. Porque esse fluxo de umidade do mar pra costa, a circulação marítima, acaba perdendo força. Mas ainda mantém uma presença suave das nuvens, em especial na ilha de Santa Catarina. Onde não se descarta uma leve garoa no fim do dia. Em relação às outras áreas, Palhosa e governador Celso Ramos têm um céu bem mais limpo. As temperaturas ficam agradáveis, estão dentro do padrão de primavera no sábado. Então, mínima de 14 e máxima de 20 em Floripa. Palhosa amanhece com 10, não passa de 22. E governador Celso Ramos, 21 graus de máxima. E pode ficar tranquilo, tá? No domingo, não precisa levar o guarda-chuva pra votar. Ele vai ser de sol, inclusive o dia mais limpo aqui na Grande Florianópolis. E com bastante calor durante a tarde, as máximas vão variar entre 25 e 30 graus por aqui. E com calor de 30 graus aqui no litoral, quem quiser depois de exercer, é claro, seu dever de cidadão, dar ali um pulinho na praia. Eu chamo a atenção que o mar fica um pouco agitado. Essa condição é pro litoral sul e a Grande Florianópolis. Então vale curtir, dá pra aproveitar. Ah, eu tô pensando em fazer isso. Voto mais cedo, vou ali de manhãzinha, abro meu ponto de votação e depois vou curtir uma prainha. Obrigado, Camilinha. Obrigada, Bolito.